Música 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 Bom pessoal, sou Sir Casio Fala rapaziada beleza Wofy aqui Ué, tudo bom sou Pocky E bem pessoal, estamos então aqui de volta Para mais um episódio de Minecraft o filme Mano, se tu me matas eu vou te rebentar Se tu me matas Mano Mano Pelo amor de Deus, já começa Começa a guerra Bem pessoal, estamos então aqui de volta Para mais um videozinho de Minecraft o filme E nós todos Os três estamos a gravar e já Estamos aqui a planear as ultimas Estratégias de combate para começarmos A guerra Sim Guerra é essa que tipo Nós não estamos ligando se vão destruir as nossas casas Mas não é maluco Mano Eu coloquei 40 mil camadas na casa E eu então Mano Milhões de camadas Eu sei que eles vão destruir isto em 3 segundos Eu não estou nem ligando Eu estou nem aí mano mano O que que eles vão roubar? Tchau Não Como que é o nome caso? Ai não sei quem quer Aquele negócio quebra muito rápido que você me falou A InfiMiner É que lá é muito difícil de pegar Não, não É impossível de pegar Pessoal Uma coisa que eu vou até avisar de uma vez Se vocês não sabem Como é que essa InfiMiner foi parar Nas mãos do Pig Se é que ele tem essa InfiMiner Perguntem-lhe como é que foi Porque essa InfiMiner Não se consegue craftar Se vocês forem na wiki do Tinkers Vocês vão ver Que a única forma de conseguir é através de game mode Not many items E o too many items Sim E também esse negócio de Bad Rocking Falaram que não podia utilizar Não sei o que E agora eu falei pro caso Eu não vi nenhum lugar nas caos que não podia utilizar De verdade Exato Pessoal eu utilizei Assim como os pets Os pets eu não me dei o trabalho de procurar por pets Por que? Porque eu sabia que não se podia utilizar Agora Bad Rocking nunca foi dito que não se podia utilizar Mas Lembraram-se a toa Depois de eu já ter feito E virem que era complicado de quebrar Lembraram-se ai e tal Isso é medo É proibido É merda É choro Eu não coloquei muitas Portanto dá pra entrar na mesma na casa Então não ligo Tipo Eles que venham com aquilo que eles quiserem Eu vou ferrar com o chão do lado da minha casa aqui velho Outra coisa Pessoal venham cá ver Vocês tem que ver isto também nas vossas casas depois Venham cá ver vocês O que? O que? Eu vou ter que fechar Eu vou cagar completamente neste lado da minha casa Ah posso explodir então? Não, não Tipo Esta parte da casa eu vou Eu vou Não vou querer saber Se vocês virem aqui em baixo Olhem cá Venham cá em baixo Aqui em baixo Espera ai Sai daqui Deixa-me quebrar Vai português Não me deixas quebrar? Olhem só o que é que eles já fizeram aqui em baixo Oh Eu não sabia disto meu Eu só percebi agora Não sei Não sei Não sei Mas é melhor quebrar Quebra 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 Vamos quebrar Quebra como TNT Não muda nada Não muda nada Pessoal Eles fizeram os túneis por baixo do chão Nós vamos mudar de base depois Não faço ideia Bastante importantes Se não posso levar comigo no meu inventário De resto Tipo minérios De onde é que ele conseguiu Ele pode ter conseguido Talvez Um pacman Um pacman Mas eu duvido meu Eu duvido que o pacman tenha dropado uma coisa que não dá nem sequer para craftar no Sem game mode Ele pode até ter dropado Tá ligado Mas né Exato Mas pronto Se dropou do pacman Pronto Tudo bem Pronto Vem ver a base que eu coloquei Deixa eu ver O que você acha que eu coloquei aqui dentro Caraca Já olhem só as paredes Já não consegue nem trocar Aqui pra mim dá lag velho Fica 30 FPS É porque tem lava lá dentro né Vocês fizeram paredes de lava O que você acha que eu coloquei aqui dentro Sei lá mano Sei lá o que tu colocaste aí Mano tem até Mano tem petróleo Mano tem até Mano só falta ter sei lá A irmã do Wolf tá lá pra proceder também Eu acho que sou dos únicos que não colocou assim tanta coisa Tipo eu não tô ligando sequer mano Tipo não vou colocar a lava Você vai deixar aberto aqui? Não não isso não caraças né Eu fechei o meu Eu vou fechar Mas tipo Eu não vou ligar em colocar paredes de lava Paredes de petróleo Essas coisas todas Não dúvida Isso é lixo O caso vai poder usar pets por acaso na guerra? Não 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 podemos não podemos Vai graças a Deus Aí o enemy é pet Não se pode utilizar nada relacionado com pets Não se pode utilizar Nada de Lucky Pelo que sei Infelizmente né Porque Você disse Lucky Potions O Wolf tem uma mina de Lucky Potions Hum E pronto infelizmente né Mas vamos fazer bastante maçã do Capirations Eu tenho algumas aqui já fiz bastante Já? Eu vou fazer uma fábrica disso Tem quantos pets? Porque precisamos de pets? Ok pronto Será que de pets Será que a gente vai conseguir? Não 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 Nós precisamos era de packs De vários packs Estás a ver? Dá para fazer facinho É Mano eu não sei o que é que nós podemos fazer mais na nossa base Sinceramente acho que já está tudo Eu acho que já tem tudo Eu tinha várias ideias Eu tinha várias ideias para fazer Tipo era Estão a ver as paredes todas de Reinforced Obsidian que nós temos? Tipo eu estava pensando em abrir tudo com Quarry E colocar tipo um mar de lava a nossa volta Estás a ver? Das paredes para o lado fora Mas depois Não quis saber mais dessa ideia Porque tipo Isso não os vai impedir de entrarem aqui na mesma Tipo eles vão entrar voando na boa Eles voam É eu tinha feito aqui de fora Você tinha visto? É tipo eles vão voar na boa tipo Não vale a pena Mas assim a gente vai ser destruido provavelmente Porque eles vão vir em 4 A gente vai ser em 3 né? Sim Estão com um mug esse negócio todo Mas quando depois você acabar Vamos fazer uma base mano de dar medo Depois Velho vamos Nossa nós podia fazer uma Igual a gente tinha feito aquela primeira Quando a gente começou né? Tipo a aérea A base Eu queria só dar um toque também Eles são 5 nós somos 3 Provavelmente eles vão vir 4 Porque um deles não vai poder participar E vocês depois vão saber porque essa pessoa não vai poder participar Tá? Sim O Willis Exato O Willis não é mais rápido Será que não pode participar? Porque da próxima guerra vai estar do nosso lado? Porque é o espião? Fica no ar Não sei O pior pessoal É que nenhum Nem o Wolf nem o Poké sabem quem é o espião Só eu é que sei É o caso só Ele não conta esse filho da mãe português safado Eu nunca vou contar meu Só o espião e eu é que sabemos quem é o espião Eu sou o espião do Rezende Eu também Deve ser A gente está aqui para ajudar a destruir sabe? Deve ser Lembra quando eu era? É eu lembro quando tu eras Meu Deus do céu E o da mãe Merece morrer também Tanta coisa para ser o espião do Rezende Tá já chega Tá bom o Poké Tá chega Obrigado Tá e a armadura É pessoal Eu acho que vai ser uma guerra divertida Eu vou me tentar divertir ao máximo Não vou ligar se a casa for toda destruída Porque na verdade É para ser assim né São eles que vão atacar Tipo Então eles automaticamente já vencem Tipo o que ataca sempre automaticamente vence Nem que seja só um pouquinho Estão a ver? É os cara falando que a gente não venceu ultimamente Destruiu tudo lá velho É a gente Mano só faltou Só faltou o céu explodir porque não tinha mais nada É não Tipo tinha as bases Tinham as bases Eles tinham as bases lá No chão deles e etc Lá do baixo da terra e não sei que Mas tipo A parte de cima foi destruída Lá está tipo Ah de baixo também o negócio do Pig ir lá o destruir e tal Não mas ele tinha várias coisas guardadas também Ah tá Mas lá está tipo Aqueles que atacam automaticamente já são vitoriosos Porque estão a atacar Destruam pouco ou muito Então tipo Nem ligo se eles destruírem Eu quero é divertir-me e matá-los bastante E fazer tudo para eles não estarem a destruir tão rápido Não é? Caraças Deixa de lagar Filha da mãe Travaram uma aqui Os da mãe Estão imaginando na hora Mano vai travar tudo mano Eu estou mesmo a ver que isto vai travar tudo Com essas mães aí Casio Casio Imagina só A Nuk explodindo com esse lag A Nuk A Nuk A Nuk A Nuk A Nuk Eu falei e postei hoje É? Ok pronto Eu não falei sobre isso ainda em vídeo Pessoal é o seguinte Nós temos uma estratégia para Se conseguirmos Não sei se vamos conseguir Porque eles podem colocar debaixo de terra Então não se sabe Eles podem iniciar a guerra com a Nuk Então Aí já complica Já não vai dar Mas se nós estivermos perto da Nuk Ou eles colocarem a Nuk pelo lado de fora Ou assim Nós vamos fazer de tudo Para atirar uma Portal Gun Um portal Debaixo da Nuk E a Nuk vai teleportar para o outro lado Porque é possível isso acontecer A Nuk vai teleportar para o outro lado E vai explodir do outro lado E o outro lado seria a base deles Exato Já pensou não mano Se fizer isso sério galera Não O amor A gente é o deus Mano a gente é mito velho Mano vamos desperdiçar assim Vamos desperdiçar a única Nuk que eles têm mano Custou a fazer o resíduo Mil episódios Para a próxima eu vou levar umas 90 Nuk Estou falando sério velho Umas 90 Nuk Eu vou levar também É muito complicado Andar a fazer Nuk Para nada Eu tenho um projetinho dela Lembra casão É sim Mas tipo Provavelmente no máximo Iremos conseguir tipo Se focarmos mesmo nisso Umas 3 talvez Cada um Consigamos Tipo uma cada um Estás a ver Sei lá Mas pronto Pessoal Nós estamos preparados para a guerra Estamos e não estamos Nós não sabemos o que eles vêm trazer Eu sei que eles estão equipados Até os dentes Eles estão a se equipar como se Isto fosse Meu deus do céu A terceira guerra mundial É a terceira guerra mundial Que eles não podem perder A terceira guerra shinobi O cara nem vê Naruto não Nossa Mas então é isso pessoal Não temos muita mais coisa a falar Eu acho Vocês tem alguma coisa a falar? Chora Mais Eu vou tentar divertir-me ao máximo Na guerra pessoal Falando sério Tipo foi divertido Proteger bastante a minha casa E vai ser divertido Ver o quanto eles vão conseguir Entrar na minha casa Se eles conseguirem Fiz Se eles não conseguirem Fiz também Mas então é isto pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Tenham percebido Várias das nossas intenções com esta guerra Ah mano Pelo amor de deus Poker Caraca Todo vídeo na guerra ele explode Velho esse dedo mano Explode tudo Mas porque é que tu estas a explodir mano? Porque eu gosto Eles vêm com um baú de diamante De industrial TNT E tu estas a explodir meu É para ajudar É porque eu sou espião do Resende Estas muito burro mano Ai pessoal Espero então que vocês tenham gostado deste episódio Nos três canais Se toda a gente postou É nos três canais Então vejam todas as visões E é isso pessoal Deixem o vosso like Favoritem Comentem Vocês tem alguma coisa a dizer? Não Não Vamos para a guerra é nós time Uh Beijinhos pessoal Abraços Espero que se divirtam com a guerra da manhã E é isso Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem Tchau